Você vai ver que os ucranianos seguem mais um dia resistindo a essa invasão e também aos ataques russos. Enquanto uns vão tentando cruzar essa fronteira, outros vão se organizando, mesmo ali de maneira bem improvisada, para defender o país. Uma imensidão de carros. As filas chegam a até 60 quilômetros em direção à fronteira com a Polônia, a principal porta de saída do país. Sob frio intenso e com temperaturas abaixo de zero, fogueiras são improvisadas. Em pequenas vilas como essa, nós não encontramos o exército ucraniano. Observamos sim a própria comunidade, a população local defendendo o país. Eles constroem barricadas como essa, barricadas de madeira. Reúnem tudo o que possa ajudar a fazer esse sistema de resistência. Todos afirmam que estão prontos para dar a vida ao país. O que mais encontramos, à medida em que avançamos pelo interior ucraniano, são os pontos de checagem. Outro país, existem checkpoints como esse, onde os carros são checados. Eles sempre têm medo de que russos possam estar infiltrados como jornalistas. Os guardas poloneses disseram agências e notícias que quase 130 mil pessoas cruzaram a fronteira. O número é formado principalmente por mulheres e crianças. Homens em idade de combate são obrigados a permanecer na Ucrânia. Os trens estão saindo lotados. Antes da ofensiva russa, cerca de um milhão e meio de ucranianos já moravam na Polônia. Vários deles estão se organizando nas redes sociais para arrecadar dinheiro, medicamentos, além de oferecer abrigo e até trabalho para os refugiados. De acordo com a ONU, quase 35 mil ucranianos ainda teriam buscado refúgio em outros países europeus, longe das fronteiras da Ucrânia. Tudo para escapar dos horrores da guerra. Assim, chegamos a Lviv, principal cidade do oeste ucraniano, com 700 mil habitantes, onde prédios austeros da antiga União Soviética se misturam com construções que remontam até mesmo à Idade Média. Aqui em Lviv, essa é a situação do comércio local. Lojas fechadas. Vejam só, pelo menos 80% dos comerciantes decidiram paralisar os seus negócios com receio de um ataque russo. De um jeito ou de outro, os ucranianos tentam manter a vida o mais perto do que era antes. Não é fácil. Eles saem às ruas em passos mais acelerados e chegam, eventualmente, até mesmo a se reunir nos locais tradicionais. Pelo menos em Lviv, cidade que ainda não foi atacada. Aqui, por exemplo, nesse café-restaurante, a gente pode observar que o movimento é muito grande. É um dos principais locais aqui de Lviv. Agora nós vamos observar que é um lugar que está repleto de freguiças. Na Ucrânia, a vida prossegue do jeito que dá. E aqui, a atmosfera é relativamente relaxada. Continuamos avançando pelo interior de uma nação transformada em zona de guerra. Aqui encontramos a essência da determinação de resistência da população ucraniana. São comunidades que se unem com armas precárias contra mísseis e blindados de última geração. Esta vila tem apenas 3 mil habitantes. E a população local parou tudo o que estava fazendo para tentar encontrar uma maneira de frear os russos. Claro que de uma forma precária. Vejam só, eles construíram esta barricada de madeira, cavando esse imenso buraco. Assim, eles pretendem parar os tanques russos. Com uma simples arma de caça em punho, o mestre de obras Adry vira soldado. Um soldado disposto a liderar camponeses contra os tanques do Kremlin. E aí O que sabe como será esta arma? Os meus processos sabem o que está acontecendo. Uma das princípio, quando eu trago no mercado de confiro, ele precisou de ver o que tem. Se sabe que pode vencer a guerra. Eu não penso, eles com o que podiam me para o que eu sou. Obrigado.